Eu não mereço o teu perdão Eu não mereço o teu favor Eu não mereço a salvação Eu não mereço o teu amor Tua misericórdia me mantém O seu cuidado é sem fim O príncipe cordeiro se fez Enfrentou a morte, a dor por mim Se entregou Como o homem morreu Porém a chave do inferno tomou E então ressuscitou Ele é o Cordeiro de Deus Cordeiro Santo Cordeiro Santo Tu és Cordeiro Santo Cordeiro Santo Tu és Santo tu és Eu não mereço o teu perdão Eu não mereço o teu favor Eu não mereço a salvação Eu não mereço o teu amor Tua misericórdia me mantém O seu cuidado é sem fim O príncipe cordeiro se fez Enfrentou a morte, a dor por mim Se entregou Como o homem morreu Porém a chave do inferno tomou Porém a chave do inferno tomou E então ressuscitou Ele é o Cordeiro de Deus Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Tu és Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Se inscreva no canal.